São Paulo terá os melhores salários da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, incluindo Polícia Científica, em todo o país. Isso é compromisso de governo. São Paulo terá a melhor polícia do Brasil, como já tem, mas a polícia mais remunerada. Ao longo de quatro anos, serão quatro anúncios de reposicionamento salarial, não apenas da Polícia Civil. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica serão as mais bem pagas do Brasil. Até o final do meu mandato, os policiais militares e civis de São Paulo serão os mais bem pagos do país. Isso é um compromisso e nós vamos cumprir. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros até hoje. A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros até hoje. Amém.